P, uma produção de 1998 de Darren Aronofsky, mostra a busca por um modelo matemático que preveja o futuro a partir da combinação do P com a sequência Fibonacci e a cabala judaica. Em suma, essa é a obsessão tematizada no filme Pi. Max Cohen, um gênio da matemática e da computação, interpretado por Sean Goulet, busca desvendar um padrão matemático, ou uma constante para o número Pi. A partir do momento em que seu computador encontra esse padrão, lembramos que seu orientador matemático é interpretado pelo genial Mark Margolis, a máquina toma consciência de si mesma e, entre aspas, morre. Ao queimar seu processador nessa incrível tarefa de encontrar esse padrão, lembramos que não há como encontrar uma dízima periódica no Pi, pois é um número irracional, Cohen passa a viver entre a paranoia da loucura e um embate com forças locais, como os investidores de Wall Street, que pretendem financiar um novo processador para que ele encontre padrões na bolsa de valores. Ao cruzar o valor do Pi com os números Fibonacci, Max desvenda que o círculo é a forma universal perfeita. A partir de sua constante obtida por meio do Pi, conseguirá prever até mesmo as flutuações da bolsa de valores. No decorrer do filme, vemos que signos como conhecimento são figurativizados em outras formas, como poder e controle da bolsa de valores, de forma que esse poder investido dá a força suprema de controlar o capitalismo reinante. Na mesma direção em que o poder do controle nasce, a loucura é o signo que aparece no tema da paranoia e da teoria conspiratória, que surge na relação entre Cohen e interesses maiores de Wall Street. Rechado de referências à mitologia e à história antigas, como o mito de Dédalo, as questões sobre Arquimedes e Euclides, entre outros, e com elementos de paranoia e trilha de suspense, Pi é a primeira produção de Darren Aronofsky a ter boa repercussão da crítica política e a receber prêmio de melhor filme no Festival de Sundance, entre outras premiações de 1998. Após esses mais de 20 anos, vemos que o filme não envelheceu mal, seja pela temática de teoria da conspiração, mais a boa e velha matemática clássica, seja pela direção criativa. Sobre esse aspecto, não é preciso dizer que Darren Aronofsky consegue de fato tirar o máximo proveito com poucos recursos. Orçado em incríveis 60 mil dólares, sim, apenas 60 mil, conseguiu arrecadar algo em torno de 3 milhões de dólares. Pode achar pouco, mas em virtude de ser um filme experimental, faturou até bastante. Digo experimental porque a própria característica de filmagem, em preto e branco, sobretudo com alto contraste, foi uma escolha corajosa do diretor. Mais do que os efeitos de saturação e contraste, claramente presentes no filme todo, o que me encanta em Aronofsky é que podemos esperar sempre uma montagem muito criativa, com poucos recursos. No entanto, com um ponto de vista também subjetivo que nos faz entrar na cabeça do protagonista Max. Por exemplo, a montagem em Looping, presente em Requiem para o Sonho, sua produção seguinte do ano de 2000, já estava presente em Pi, quando Max entra no modo loucura, frente ao computador, ou quando se trancava em casa, a fim de dar vazão a sua paranoia em torno da cabala judaica e de seu suposto supercomputador. Em suma, o filme organiza muito bem os signos que dizem respeito à padronização do universo e um possível poder matemático que prevê exatamente como as coisas podem ser a partir de um padrão, como a espiral de Fibonacci, que pode ser encontrada inclusive na natureza, nas folhas, nos frutos e nos caracóis dos oceanos. E isso é mostrado no filme. O MDB concede nota 7,4 para essa produção. Como sempre, vejo que valeria um pouco mais. Vai além nas notas e concede valores semelhantes do público e da crítica, 88% e 85%. Não deixem de verificar outras indicações no canal Cine Semiótica. Deixem comentários e contribuam com a divulgação do canal. Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. 12.45, restate my assumptions. Se você graça os números de qualquer sistema, padrões emerge. Portanto, existem padrões em todo lugar na natureza.